Falou da situação de Rio Verde, as novas doses chegaram no domingo, mas a imunização só vai ser retomada na quarta-feira. Vamos saber o motivo dessa demora? Rúbia Oliveira, o que está acontecendo por aí? Explica pra gente. Então, Suelen, olha, a Secretaria de Saúde disse que como essas doses chegaram no domingo aqui na cidade, foram distribuídas para o município mesmo ontem e aí, para organizar tudo direitinho esse cronograma, ficou definido que a imunização vai ser retomada amanhã, quarta-feira, mas somente para quem tomou a primeira dose, ou seja, para a imunização da segunda dose apenas. Aqui no município chegaram 2.680 doses da vacina, né, para aplicação dessa segunda dose, para aquelas pessoas que tomaram a primeira até o dia 23 de março. Essa aplicação, então, vai ocorrer amanhã na feira coberta na Vila Amália, que fica bem do ladinho do estádio aqui da cidade. Vai ser no sistema drive-thru, vai começar às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde. É bom lembrar também que Rio Verde já imunizou até agora 22.414 pessoas e, infelizmente, 448 pessoas morreram com essa terrível doença. As UTIs da rede estadual e também privada aqui do município seguem 100% ocupadas e da rede municipal estão com 80% de ocupação. Tá certo, Rúbia. Muito obrigada pelas informações sobre a vacinação aí na região sudoeste do estado, mais especificamente em Rio Verde.